Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa sétima aula de Geografia. O objetivo da aula de hoje é fazermos a correção dos exercícios das atividades 4 e 5, tá? Então peguem o livro de vocês, lápis, marca-texto, caneta, tudo para ajudar nesse momento. Eu quero lembrar, meus queridos formandos, meu terceirão que eu amo imensamente, tá? Que o Enem, até então, nada mudou, ok? Então ele vai acontecer e a gente precisa pegar esse momento, a gente precisa focar nesses conteúdos para que tudo ocorra muito bem. Beleza? Então, bora lá. Página 585. Primeira questão, ela está falando sobre os terremotos e a dinâmica desses fenômenos, beleza? A alternativa correta vai ser a letra D. Então, os abalos sísmicos que ocorrem no Brasil são de baixa intensidade e, na sua maioria, resultam das forças geológicas que atuam em toda a placa que contém o continente sul-americano. Certinho. Os terremotos podem ocorrer na área de contato entre duas placas, assim como no interior das mesmas. Beleza também. Quando ocorre um abalo sísmico, são gerados ondas sísmicas capazes de se propagar em todas as direções. Certinho também. Dois. Os terremotos e os tsunamis são eventos que passaram a ser mais bem compreendidos com o estudo da estrutura interna da Terra, especialmente da... A alternativa correta vai ser a letra D. Constatação de que a crosta terrestre é descontínua e fragmentada, cujos fragmentos respondem à convecção do magma. Exatamente isso. A partir do momento que foi compreendido que a crosta terrestre não é contínua, que, na verdade, ela é fragmentada e que as correntes de convecção que ocorrem lá na astenosfera fazem com que essas placas se movimentem, nós vamos ter um entendimento melhor desses fenômenos. Beleza? Vamos lá para a questão 3. O bloco diagrama representa o processo de formação de um fenômeno natural de grande magnitude decorrente do movimento de placas tectônicas. Então, aqui é uma representação do oceano, ok? Então, o terremoto que acontece ali no oceano, essas placas tectônicas que se movimentam lá, o que vai acontecer? Vai ocorrer... A alternativa correta vai ser a letra D. No fundo do oceano com o terremoto em profundidade, deslocamento do solo e a propagação de ondas gigantes, tsunami. Aqui. Esse esqueminha aqui. É sempre bom eu lembrar para vocês que o tsunami tem um poder de destruição maior do que o terremoto, porque ele tem aquela força da água entrando no continente e depois puxando todo aquele material de volta para o oceano. Então, é um impacto muito grande. Beleza? Questão 4. O intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos que modificam as rochas, fragmentando-as. O intemperismo físico ou alterando-as. O intemperismo químico. O predomínio de um tipo em relação ao outro nas diversas regiões da Terra vai depender das temperaturas combidadas ao volume das precipitações e do estado físico da água. Então, aqui ele colocou para a gente. A, ali no Canadá, no sistema norte do Canadá. O B, nós temos uma parte muito desértica. E no C, próxima à linha do Equador com bastante incidência de chuvas. Faço isso aqui. A alternativa correta dessa vai ser a letra D. Observando o mapa, é correto afirmar que as regiões A, B e C a predominam, respectivamente, do intemperismo. Então, aqui, como vai ser a D, aqui nós vamos sem temperismo físico, no B em temperismo físico e no C em temperismo químico. Exatamente. O intemperismo físico aqui ocorre nessas regiões muito frias. A ação do processo de dilatação da água, quando ela congela, vai fragmentar a rocha. O B, região desértica, variação de temperatura muito grande também, mas eu não tenho implantação da água da chuva em temperismo físico. Já no C, nessa região próxima da linha do Equador, nós vamos ter em temperismo químico, exatamente pelo elevado nível de precipitação. Tranquilo isso aqui. Vamos lá para a questão 5. O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo, você vai marcar a letra D, olha aqui, ocorre quando aberturas da crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seu estado físico. Então, nós temos uma pressão imensa, ocorre essa liberação desse material, quando ocorre a solidificação, eu tenho uma mudança nessa estrutura, alteração do estado físico, passando do material pastoso para algo sólido, dando origem a uma nova rocha, por exemplo. Questão 6, 6? Isso mesmo. Nós temos aqui as legendas corretas para as fotos da seguição. Nós temos aqui uma montanha, papapá, nós temos aqui uma planície, aqui, beleza? Fluvial. A alternativa correta dessa vai ser a letra A. Cadeia orogênica do terciário, com formação ligada à tectônica de placas, área de sedimentação do cenozoico em depósitos fluviais. Olha aqui, quando eu falo no depósito, é porque a gente sabe que a planície é uma região de depósitos de sedimentos das áreas de planaltos. Então, ocorre o processo de emperismo ali, na região muito elevada dos planaltos. Esse sedimento vai ser levado para as regiões mais baixas. Aqui, como eu tenho o rio Nilo, eu sei que é uma planície, o quê? Fluvial. Tranquilo? A alternativa correta é a letra A. Essa cadeia orogênica, do lado do terciário, beleza? Movimento convergente das placas tectônicas. Questão 7. Ao realizar uma viagem terrestre pelo continente europeu, de Roma a Madri, percorre-se um relevo marcado por cadeias montanhosas. Assinale a alternativa que contém a sequência correta das mesmas. A alternativa correta vai ser a letra A. Os apeninos, os álpes e os pirineus. Questão bem simplesinha essa aqui, só para você basicamente decorar as formações montanhosas que a gente tem de Roma a Madri. Questão 8. Assinale o título que define corretamente a sucessão de ilustrações de um importante fato geológico. A alternativa correta dessa aqui vai ser a letra B. Formação de um graben tectônico. Professor, o que é esse graben tectônico? O graben vai ser essa formação aqui, que vai ser relativamente plana, que acontece quando eu tenho esses movimentos tectônicos. A formação mais ou menos de um vale, ok? Um vale plano que vai se formar. Tranquilo também essa questão. Nove. Para compreender as características geomorfológicas de um terreno, é necessário entender a influência dos agentes internos ou endógenos, que definem a estrutura e geram as formas de relevo, e dos agentes externos ou exógenos, que modelam as feições do relevo. O modelamento das feições do relevo é realizado pelos processos de intemperismo físico e químico. A. Aponte a ação de quatro fenômenos naturais responsáveis pela alteração do relevo de determinada área. Dois que correspondem aos agentes internos e dois que correspondem aos agentes externos. Então, esse item aqui é para você falar exatamente dos agentes internos e externos que modificam relevo. Então, você tem que falar aqui dos movimentos tectônicos, beleza? Você pode falar do vulcanismo, dos abalos sísmicos. Você pode falar também da ação da variação de temperatura, ação da água da chuva, os movimentos orogênicos, os movimentos epirogênicos. Tudo isso que você colocar nesse item vai estar correto. É uma questão bem complexa, mas no sentido que tem muita coisa para falar. Então, você fala sobre o derramamento de magma, a sua solidificação. Você pode falar sobre o movimento convergente das placas tectônicas e a formação de uma cadeia orogênica, movimento orogênico, beleza? Então, tudo isso que você colocar vai estar tranquilo. Explique o que são os processos de intemperismo físico e químico. Então, aqui você tem que lembrar daquelas duas palavras de ordem para a gente entender intemperismo, que é decomposição e desagregação. Quando ocorre a desagregação da rocha, não necessariamente uma mudança na sua composição, nós sabemos que ocorreu intemperismo físico, desagregação e intemperismo físico. Quando ocorre a mudança na composição, eu retiro o material, ocorre a decomposição da rocha, aqui ocorre o intemperismo químico. O intemperismo físico é resultado principalmente da variação de temperatura. Por isso que ele é mais comum lá nas regiões desérticas que a gente viu naquela questão. Porque eu tenho uma variação, uma amplitude térmica muito alta do dia e da noite. O dia é extremamente quente e a noite fria, variação de temperatura, processo de dilatação das rochas. Quando eu falo do intemperismo químico, eu tenho que estar na minha cabeça a ação da água que vai fazer o quê? Decompor elementos daquela rocha. Tranquilo? Questão 10. Aqui você vai marcar as corretas. As corretas são 1, 2, 4 e 16. Somando tudo vai dar 23. Tranquilo? Bastante informações. É um assunto bem legal. Esses aqui. Eu gosto bastante. Espero que vocês tenham aproveitando. Estejam aproveitando isso. Aí, eu pedi para vocês fazerem das outras questões. A gente vai lá para a página 600. Página 600. Porque a gente vai fazer o S no Enem e questões extras. Beleza. Só isso aqui. Por que, professor, que você não colocou todas as outras questões? Porque nós temos muitas questões aqui específicas. Por exemplo, de vestibulares de São Paulo. É que não é necessário a gente focar nisso aqui. A não ser que você vá fazer um vestibular específico lá. Mas aí, qualquer coisa, vocês deem uma analisada nessas questões e tirem uma dúvida comigo. É assim. No Enem, questão 1. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, que se formaram lá no Precambriano. Também ocorrem rochas inclusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons no Brasil. A das Guianas, a Sul-Amazônica e a do São Francisco. As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram as ações de empresas nacionais e estrangeiras no setor de mineração. E destacam-se pela sua história geológica por... Aqui você já sabe. Estrutura geológica muito antiga, eu vou ter formação de minérios, tanto de ferro como de manganês. Alternativa correta a letra A. Então, combustíveis fósseis associadas a bacias sedimentares. Minérios como ferro e manganês associadas a essas estruturas geológicas muito antigas, conhecidas como crátons ou escudos cristalinos, que se formam lá no pré-cambriano. Tranquilo? Fácil? De graça? Beleza? Questão A. Item... Resposta correta, alternativa A. Questão 2. De repente sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Luz que esbalança, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalucismo. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam áreas próximas às áreas de alívio da tensão geológica. Então você tem uma tensão, uma energia que é liberada e aí você vai ter esse fenômeno conhecido como terremoto. Se esse fenômeno ocorrer no oceano e tiver a criação de uma onda gigantesca chamado de tsunami. Questão 1. Essa foto ilustra uma das formas do relívio brasileiro que são as chapadas. Chapada aqui, ok. Na hora que você pega uma questão que fala sobre chapada, na cabeça de vocês tem que lembrar do centro-oeste. É muito comum aqui. E também na região nordeste. Por isso que a alternativa correta é a letra E. Presente nas regiões centro-oeste e nordeste. Tendo sua formação associada principalmente a processos erosivos em planaltos sedimentares. Então a gente teve essa estrutura que é mais resistente e os sedimentos foram levados embora para regiões de planícies. Tranquilo isso. O planalto, estrutura ali mais resistente em algumas partes. Esse segmento vai ser carregado para as áreas de planície formando aquela estrutura mais plana que a gente já falou na questão sobre a planície fluvial do Rio Nilo. Questão 2, o item correto vai ser AC, tá? O item 1 e 2. Questão 3 é ótima. Então nós temos aqui do A ao B. Nós temos essa estrutura aqui, beleza? A até chegar no B, a representação dessa imagem, até chegar nessa região mais litoral. Olha, a sequência correta dos compartimentos geomorfológicos no traçado A a B, apresentados na imagem e no perfil E, alternativa correta a letra A. Exatamente aqui. Um planalto, nessa região 1 aqui, a gente tem que lembrar que o planalto não necessariamente vai ser plano a sua superfície. Geralmente ela é totalmente acidentada. Nós temos essa formação aqui, que é o que nós chamamos de escarpa, certinho. Essa estrutura, mas é acidentada. E o 3, aqui o B, uma planície o quê? Litorânea, próximo ao oceano aqui. Diferente da planície fluvial que nós vimos referentes ao Rio Nilo. Aqui uma planície litorânea, porque está indo em contato com o oceano. E por fim, a questão 4, que pede para a gente classificar o relevo, a classificação 2, de acordo com a classificação do relevo do Jurandir Ross, que a gente viu no capítulo. Nós vimos as classificações do Aziz Abissabe e do Jurandir Ross. A alternativa correta aqui vai ser a letra D. Então, essa estrutura 2 aqui vai ser uma depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, com relevos caracterizados por colinas amplas de topos convexos e vales medianamente entalhados. Aqui era só você fazer uma comparação com a classificação do relevo do Sr. Jurandir Ross, em comparação à do Aziz Abissabe. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui no comentário, que eu vou ter um prazer, uma honra de responder para vocês. Agora eu vou deixar um desafio para três alunos. Deixa eu pensar quem vão ser, porque eu não tinha pensado. Talita, Wallace e Matheus Ribeiro. Os três, escolhi os três. Vocês vão deixar no comentário desse vídeo aqui um resuminho com a palavra de vocês, nada muito grande, sobre esse conteúdo que a gente viu. Esquematizem para mim e deixem aqui embaixo no comentário para eu dar uma lida. Pode ser? Está combinado? Se não fizerem, eu vou ficar cobrando até fazerem. Está bom? Gente, estou com saudade imensa de vocês. Real. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.